Olá, tudo bem? Gente, nós vamos agora para a disciplina de matemática, tá? Vamos fazer uma revisãozinha aí, uma pequena revisão sobre as quatro operações, né? De adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Como a tia sempre fala, na matemática nós temos que estudar tabuada, né? Vamos aqui rever aqui adição, subtração, tá certo? Vamos lá, ó. As quatro operações, vamos começar aqui com adição, as quatro operações. Vamos começar pela adição. Adição de números naturais. Adição de números naturais. Utilizamos a adição quando queremos juntar ou acrescentar quantidades. Os termos da adição são parcela, parcela, soma ou total, tá certo? Então, utilizamos a adição quando queremos juntar ou acrescentar quantidades, né? Os termos 60 reais. Com quanto Pedro ficou? Vamos fazer o cálculo. 100, né? 60 e aqui é o total, né? Então, termos aqui, ó. Parcela, parcela, soma ou total. Então, se o Pedro, né? Ele tinha 100 reais. Pai dele deu mais 60 reais. Com quanto Pedro ficou? Vamos lá, ó. Vamos fazer a soma. 100, né? Zero mais zero é zero. Zero mais zero, zero, né? Vamos fazer a vírgula porque é real. Vamos continuar aqui com zero mais zero. Aqui, na adição, zero mais zero, repete o número, que aqui é o número 6. E desce o 1. Então, a resposta Pedro ficou com 160 reais, tá bom? Lembrando que todo problema tem uma pergunta e tem que ter a resposta. Vamos aqui, algumas pontinhas, ó. 250 mais 85 mais 46. Então, vamos ver quanto é que dá. Unidade, dezena e centena. Vamos, eu com unidade, depois a dezena e depois a centena. Ó, zero mais 5, repetindo que na adição repetimos o número, 5. 5 mais 6, 5 mais 6, quanto é? 11. Aí, sobe o 1, né? 1 mais 9, 1 mais 8 aqui vai dar 9. Ó, 1 do 11, mais 8, mais 8, 9. Mais 5 dá 14. E mais 4 dá quanto? Hein? 18. O 18, a gente coloca o 8 e sobe o número 1. Aqui tem o 1. 1 mais 2, 3. Certo? Vamos aqui novamente, ó. Repete o zero, né? 8 mais 5, 5. Todo mundo adicionado ao zero, ele mesmo, ele mesmo, 5. 5 mais 6, 11. Sobe 1, tá bom? 1 mais 6 é 7. 7 mais 8, quanto é? Hein? Ou então, você faz assim, 1 mais 8, né? Que é 9. 9 mais 5, 14. E 14 mais 4 dá 18. Coloca o 8 e sobe o 1. 1 mais 2, 3. Vamos aqui. 8 mais 2, aqui é somar. 8 mais 2, 10. Sobe 1. 1 mais 2, 3, né? 8 mais 2, 10. Sobe 1. 1 mais 2, 3. Mais 7, mais 7, 10. Colocamos aqui o 0 e subimos o 1. 1 mais 6, 1 mais 5, 6. 1 mais 5, 6. 6 mais 3, 9. Tá certo? Aqui, ó. 8 mais 2, 10. 8 mais 2, 10. Mais 5, 15. Não esqueça de subir o 1, senão você esquece. Vai somar só o 4 mais 9. 1 mais 4, acerta. 1 mais 4, 5. 5 mais 9, 14. Vamos levar um pra cá novamente. 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. Ó, tá certo? 8 mais 2, 10. Tá? 10 mais 5, 15. Sobe 1. Esse 1 a gente soma aqui com o 4. Você pode somar com o 9. 9 também. 1 daqui, mais 9, 10. Com mais 4, 14. Não muda o resultado, tá certo? Então, sobe 1 aqui novamente. 1 mais 4, 5. Mais 3, 8. Ou então, pode pegar o 1 aqui, ó. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. Isso não diferencia o resultado. Não muda, tá? Vamos agora para a subtração de números naturais. Subtração de números naturais. Quando queremos tirar, comparar ou saber quando falta para completar uma quantidade, devemos usar a operação de subtração. Os termos da subtração. Os termos da subtração são minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Quando vocês ouvirem essa diferença, é subtração. Então, quando queremos tirar, comparar ou saber quando falta para completar uma quantidade, devemos usar a operação de subtração. Subtração. Os termos da subtração são minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Vamos ver alguns exemplos aí, ó. O preço de um carro. O preço de um carro é de 25.800. Tá? 25.800. Marta quer comprá-lo, mas possui apenas 16.380. Quantos reais faltam? O preço do carro é 25.800 reais. Aí, o carro que a Marta quer comprar. Só que a Marta só tem 16.380 reais. Quanto falta? Quantos reais faltam? Nós vamos pegar 25 total, né? 25.800. 25.800, né? 25.800. Menos 16.380 reais. Menos 16.380 reais. Então, zero, né? Menos zero vai dar zero. Aqui, zero menos oito, não pode. Como é que eu não tenho nada? Eu vou tirar oito, eu vou tirar dez. Não. Pegamos aqui, ó. Não tem oito, né? Pegamos e pedimos e prestado aqui o oito, que vai ficar sete. Oito menos um, né? Sete. E aqui vai ficar dez. Só acrescentou um pra cá, ficou. Juntou aqui com o zero, fica dez. Dez menos oito vai dar dois. Vocês lembram que aqui nós pedimos um emprestado? Não ficou onde? Ficou o quê? Sete. Sete menos três, quatro. Tá bom? Sete menos três, quatro. Aqui, cinco menos seis não dá. O que é que nós vamos fazer? Pedir e prestado dois. E vai ficar um, né? Aqui, pego um daqui, coloco aqui em cima do cinco, fica quinze. Quinze menos seis, nove. E aqui como ficou um menos um? É zero, né? Porque tinha mais dois, mas eu não pedi um emprestado aqui, ficou um quinze. Quinze menos seis, nove. Quanto falta, né? Agora vê aqui, ó. Então, vinte e cinco mil e oitocentos menos dezesseis mil e trezentos e oitenta. Fica quanto? Nove mil quatrocentos e vinte. Vamos para a resposta. Falta quanto? A pergunta é, quantos reais falta para a marca comprar o carro? Faltam nove mil quatrocentos e vinte reais, tá certo? Falta nove mil quatrocentos e vinte reais, tá bom? E as parcelas, né? Que vai diminuindo, subtraindo, resto ou diferença. Lembrando que toda pergunta, todo problema tem uma pergunta e tem que dar resposta. Vinte e cinco mil e oitocentos reais menos dezesseis mil e trezentos e oitenta reais, quanto é? Nove mil quatrocentos e vinte reais. Vamos aqui, algumas quantinhas aqui, ó. Seis. Dá para tirar sete? Não dá. Eu vou pedir prestado um nove. Viu? Lembrando que aqui vai ficar oito. Ó, vou tirar um aqui, colocar... Aqui. Ficou o quê? Dezesseis. Menos sete? Nove, né? Aí, vamos para cá. Aqui que eu tirei, aqui do nove, ó. Eu tirei um, ficou oito. Oito menos oito, zero. E aqui, desce um, né? Então, cento e noventa e seis menos oitenta e sete, quanto é? Cento e nove. Vamos para o outro exemplo. Dois. Não dá para tirar oito. Vamos aqui para o vizinho e pedir um emprestado, que ficou doze, tá? Doze menos oito, quatro. Lembra que aqui, nós tiramos um, ficou seis. Seis menos um, cinco. Nove menos três, seis. Então, novecentos e setenta e dois, menos trezentos e dezoito, deu o quê? Seiscentos e cinquenta e quatro, tá? Agora, vamos aqui, ó. Cinco mil, seiscentos e vinte e três, menos três mil, dos e cinquenta e dois. Ó, três menos dois, um. Dois menos cinco, não dá. Vou pegar aqui o um dos seis. Vai ficar cinco, lembra aí. Aí, leva um, ó, que fica doze. Doze menos cinco, vai dar sete. Lembrando que aqui é o cinco. Cinco menos dois, três. E cinco menos três, dois. Então, cinco mil, seiscentos e vinte e três, menos três mil, duzentos e cinquenta e dois, deu quanto? Dois mil, trezentos e setenta e um. Ó, dois mil, trezentos e setenta e um. Ok? Vamos para a multiplicação. Multiplicação de números naturais. A multiplicação é a alteração que permite calcular a soma de parcelas iguais. Os termos da multiplicação são multiplicando, multiplicador e produto, tá? Vamos a alguns exemplos. Exemplo. Se eu desse quinze docinhos a cada um dos duzentos e quarenta e seis convidados de uma festa, quantos docinhos eu daria? Vamos fazer o quê? Duzentos e quarenta e seis vezes quinze, olha. Vamos multiplicar o cinco com seis, o cinco com quatro e o cinco com dois. Depois, o um com seis, o um com quatro e o um com dois. Vamos lá. Duzentos e quarenta e seis vezes quinze, olha. Cinco vezes seis ou seis vezes cinco. Dá o mesmo resultado. Seis vezes cinco dá trinta, tá bom? Trinta, eu coloco zero e subo três, tá? Quatro vezes cinco, vinte. Com mais dois, dá quanto? Vinte e três. Tia, por quê? Porque foi os três do trinta pra cá, tá bom? Quatro vezes cinco, vinte. Não é? Com mais três, vinte e três. A gente deixa o três e sobe dois pra cá, ó. Duas vezes cinco, dez. Com mais dois, dá quanto? Doze. Agora, vamos multiplicar com o número um. Um com seis, um com quatro e um com dois. Não vamos para a unidade, né? A gente pula a unidade e vamos para a dezena. Uma vezes seis, seis. Uma vezes quatro, quatro. Uma vezes dois, dois. Terminou a conta? Não, agora vamos a soma, a adição. Olha, aqui, como não tem nenhum número desse, o número zero, né? Três mais seis, nove. Dois mais quatro, seis. E um mais dois, três. Então, duzentos e quarenta e seis. Vezes quinze, quanto é que dá? Três mil seiscentos e nozenta. Dois vezes quarenta e seis, vezes quinze, dá três mil seiscentos e nozenta. E os termos, ó. Esse é multiplicando. Este é o multiplicador. E este aqui é o produto. Tá legal? Vamos aqui, ó. Cinco vezes sete, vamos aqui, ó. Cinco vezes sete dá trinta e cinco. Tá? Então, eu coloco o cinco e o três fica aqui. Quatro vezes sete, quatro vezes sete é vinte e oito. Com mais três, trinta e um. Sobe o três. Quanto é oito vezes sete, dá quanto? Ok? Cinquenta e seis. Com mais três, dá cinquenta e nove. Sete menos três, dá vinte e um. Com mais outro, dá vinte e seis. Ok? Vamos agora. Para o número dois. Duas vezes cinco, vai dar quanto? Tô ouvindo. Olha, coloca aqui. Não colocamos a unidade. Colocamos na dezena. Duas vezes cinco, dez. Aí, duas vezes quatro, quanto é? Oito. Com um, né, do dez, nove. Dois vezes dois, dezesseis. Vai um. E dois vezes três, com mais um, dá sete. Tá? Então, vamos descendo aqui, ó. Né? Cinco. Desce um também, com mais zero é um. Nove mais nove, dezoito. Sobe aqui um. Seis. Mais seis, doze. E um, treze. Né? Treze vai um. Três. Três vai um. Sete. Três vai um. Sete. Mais dois, nove. Com um, dez. Tá bom? Aqui, oito vezes cinco. Quatro. Quatro. Quarenta. Oito vezes cinco, quarenta. Ó, fica o zero e sobe o quatro. Não é? Oito vezes um. É oito. Com quatro, doze. Vai um aqui. Duas vezes oito, dezesseis. Com um, dezessete. Vamos aqui. Seis, né? Ó, quatro vezes cinco, vinte. Vai o dois pra cá. Aí, quatro vezes um, um. Com dois, dá seis. E quatro vezes dois, oito. Vamos somar, ó. Desce o zero. Desce o dois também. Sete mais três, é o quê? Treze. Vai um. Um. Mais oito, mais um. Nove com outro, um. Dez. E aqui, ó. Só de um lugar, dizem aqui, ó. Quatro vezes três, doze. Vai um. Sete vezes três, vinte e dois. Vinte e um, com um, vinte e dois. Quatro vezes três, doze. Sobe um. Sete vezes três, vinte e um. Com mais um, vinte e dois. Deu duzentos e vinte e dois. Então, três mil, oitocentos e quarenta e cinco. Vezes vinte e sete, dá o quê? Cento e treze, não é? Cento e treze mil e oitocentos e quinze. Duzentos e quinze vezes quarenta e oito. Vai dar quanto? Dez mil, trezentos e vinte. E setenta e quatro vezes três, dá duzentos e vinte e dois. Vamos agora para a divisão. Divisão com números naturais. Ideia de repartir igualmente, né? Divisão comparativa. Quantos grupos podem ser formados, né? Eu tenho um grupo de três. Aí quero de três grupos de cinco. Quantos grupos eu vou dividir e assim vai. Então, vamos ver aqui, ó. Bom, num teatro cabe setecentos e seiscentos, sessenta e oito pessoas, né? Num teatro cabe setecentos e sessenta e oito pessoas. Em cada fileira aceita-se trinta e duas pessoas. Quantas fileiras de cadeira há no teatro? Então, vamos aqui, ó. Divisão que é ideia se repartir igualmente. Divisão comparativa. Quantos grupos podem ser formados? Então, no teatro cabe 768 pessoas. Em cada fileira assentam-se 32 pessoas. Quantas fileiras de cadeira há no teatro? Vamos ver. 768 dividido por 32, né? Vamos lá. 7 dividido por 32 não pode. Então, pegamos aqui o vizinho, né? 76 dividido por 32. Aqui tem 2, né? Mas se eu colocar o 3, vai dar quase 100, não é? Vai dar 96. Então, passou do 76 e não pode. Tem que ser menos ou igual a 76. Então, vamos 2 vezes 32. 2 vezes 32 vai dar o quê? 64. Então, certo? 64 aqui. Aí, 74 menos 76 menos 64 vai dar 12, tá? Aí, a gente desce o 10, que forma o quê? 128. 128 dividido por 32 vai dar 4. 4 vezes 32 vai dar 128. Então, aqui, ó. 128 menos 128, então vai dar 0. Então, quantas fileiras ela vai ter? 24, tá bom? Vamos aqui a alguns exemplos, ó. 903 dividido por 4. Aqui eu posso pegar o 9 e dividir por 4. Coloquei 2 aqui. Se eu colocar o 3, 4 vezes 3 vai dar 12. Não pode, né? Ou menos ou igual. Então, 9 dividido por 4, ó. Vamos colocar 2. 2 vezes 4, 8. Então, 9 menos 8 vai dar 1. 9 menos 8, 1. E vamos descer o número 0, que então vai ficar com 10. 10 dividido por 4. Do mesmo jeito. Vai ter que ser 2. Se eu botar o 3, vai dar 12. Não pode. 2 vezes 4, 8, né? Então, vamos subtrair aqui, ó. 10 menos 8, 2. Então, vamos descer o 3, ó. Certo? 23 dividido por 4. Se eu botar o 3, vai dar 12. Se eu botar o 4, vai dar 16. Então, vai ser o 5. Se eu botar o 6, já vai passar. Não pode. 5 vezes 4, vai dar quanto? 5 vezes 4, 20. Então, 23 menos 20. Sobrou o quê? 3. Tá certo? Sobrou o resto aqui, né? 903 dividido por 4, vai dar 225. Vamos aqui, o 528 dividido por 24. 52 dividido por 24, vai dar 2. Que vai dar 48. Se eu colocar o 3, vai passar. De 52, não pode, tá? Então, 528 dividido por 24, 2. 2 vezes 24, vai dar 48. Tá? Então, 48. Então, 52 menos 48, vai dar 4. 52, mais 40, vai dar 4. E descemos o 8. Ficou 48. 48 dividido por 24, vai dar 2. Se eu colocar o 3, vai passar. Então, cadê a seta? 2 vezes 24, vai dar o quê? 48. 48, 48 menos 48, 0. Tá? A última. 240 dividido por 6. Vamos pegar o 24, porque 2 eu não posso, né? Ter dois objetos e dividir para 6. Não dá. Então, 24 dividido por 6, vai dar 4. 4 vezes 4, 24. 24 menos 24, 0. Então, pegamos o 0 e trazemos para o quociente, que vai dar 40. Então, 240 dividido por 6, vai dar 240 dividido por 6, vai dar 40. Tá bom? Lembrando, né? Que essa continha aqui tem as quatro operações. Tem a divisão, tem a multiplicação, a subtração. E quando nós formos aprender a prova real, ainda vai ter a divisão. Aí vai ficar na divisão, né? Na conta, na operação da divisão, vai ficar subtração, adição, multiplicação e a própria divisão. Tá certo? Agora é atividade de casa na folhinha, tá? Uns problemas aí bem legalzinhos, bem facizinhos para vocês responderem. Tá bom? Beijo, tchau, até breve.